Bom dia, que Deus e os céus te guardem, que o seu dia hoje venha ser muito abençoado, um dia iluminado, direcionado por Deus, que Deus te dê muita sabedoria e que para você hoje venha ser um dia de boas notícias. Eu quero ler um versículo, eu amanheci hoje o Senhor colocando, me entregando esse versículo, eu quero ler um versículo para você e depois eu vou fazer uma oração, eu vou ler um versículo, eu quero ministrar algo sobre a sua vida e depois eu farei uma oração por você. A Bíblia diz no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 1 e no versículo 12, diz assim, mas quanto mais os perseguiam, muito mais eles cresciam e mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Escute isso aqui, mas quanto mais os perseguiam, mais eles cresciam e se espalhavam. Aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, que é escolhido, que é escolhida de Deus, eu estou falando algo aqui nessa manhã, nesse dia, sem medo de errar. Eu estou falando nessa manhã com alguém com coração abençoado, eu estou falando nesse dia aqui, essa mensagem que eu estou entregando, é para alguém que Deus escolheu. Você é uma pessoa escolhida por Deus, Deus viu algo em você e isso chamou a atenção de Deus. Eu costumo dizer que quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe pelo coração. Deus vê algo naquela pessoa que ninguém vê e por isso Deus escolhe. E quando Deus te escolheu, Ele não errou, Ele sabia o que Ele estava fazendo. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Todo aquele que é escolhido de Deus tem um mistério, tem um segredo em sua vida. Sabe qual é? Esse versículo aqui, ele retrata a vida de uma pessoa que é escolhida, de uma pessoa que tem fé em Deus, de uma pessoa que ora. A Bíblia aqui está dizendo que os egípcios começaram a perseguir os filhos de Israel, o povo de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui, quanto mais os perseguiam, mais eles cresciam e se espalhavam. De maneira que eles se inquietavam por causa dos filhos de Israel. A pessoa que é de Deus, a pessoa que tem fé em Deus, eu não estou me referindo aqui à religião. Eu estou me referindo à pessoa que acorda pela manhã, como nós estamos fazendo, e ora e pede a Deus para abençoar, para dar sabedoria, para dar saúde, para abençoar as pessoas que amam. A pessoa que faz o bem, que sempre que pode faz o bem ao seu próximo. Pessoas iluminadas, esse tipo de pessoa, quanto mais é perseguida, é perseguido, mais essas pessoas crescem. Eu estou entregando aqui algo da parte de Deus para alguém que ele escolheu. Essa palavra é para você. Quanto mais o inimigo te perseguir, quanto mais o inimigo usar pessoas para tentar te perseguir, tenha certeza de uma coisa. É nessa época, é nesse período que Deus vai te guardar mais, que Deus vai te dar mais sabedoria, que Deus vai te dar mais proteção, que Deus fará você crescer. Todo aquele que é escolhido, que é escolhida de Deus, quando passa por perseguição, Deus abençoa. E sabe o que é que você, eu costumo ensinar isso, sabe o que é que você tem que fazer contra aqueles que te perseguem? Nada. Nem o mal você deve desejar. Acredite no que eu estou te falando. Não pare, nem para deixar o seu coração se magoar com perseguição, com alguém que tente prejudicar você no trabalho, ou prejudicar você na sua vida, em qualquer sentido. Não tenha nem mágoa. Simplesmente continue seguindo o seu caminho, porque é na perseguição, é na luta, que aquele que é de Deus é mais abençoado, que aquele que é de Deus mais cresce, que aquele que é de Deus toma posse de maiores vitórias. Para aqueles que te fazem o mal, ou para aqueles que te fizerem o mal, se levantarem contra a sua vida, ou tentarem, você só entrega na mão de Deus e fala no seu coração que Deus abençoe a todos eles, que Deus abençoe a todos, porque o mal não pode partir de você. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. De uma fonte ou vai jorrar água doce ou água salgada. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Da sua boca nunca sairá maldição. Do seu coração nunca sairá um pensamento, um desejo para que alguém se prejudique. Quem te guarda é Deus. Deus é fiel em todos os momentos na sua vida. Ele nunca vai permitir que alguém com desejo ruim tente e consiga te prejudicar. E se alguém ao longo da sua vida tirar algo de você e Deus permitir que esse alguém tire, acredite, Deus só está permitindo que esse alguém tire para quando ele te devolver, ele te devolver em dobro. E aqueles que tentaram te prejudicar possam ver que você não está só. Que realmente existe um Deus que te guarda, que te protege e que não te deixa só em nenhum minuto. Não pare para permitir que o seu coração tenha mágoa, tenha ressentimento, tenha ódio de alguém. Eu sei que eu estou falando aqui com o ser humano. Isso é difícil. Mas quando é difícil você dizer assim, como eu vou ter o coração puro com alguém que está tentando me prejudicar, com alguém que está tentando me fazer o mal. Sabe como? Você olha para a palavra de Deus. Você aprende na palavra e você entende. Não é ele. Não é ela. O inimigo está levantando essa pessoa. Mas eu vou seguir em frente. Porque é só mais um que está se levantando. É só mais uma que está se levantando. Não desejarei o mal. Porque uma fonte não pode jorrar água doce salgada. Eu vou desejar o bem. Eu desejo o bem e vou seguir em frente. Pode ter certeza. Aleluia. Que se você fizer isso, os seus caminhos serão sempre abençoados, iluminados. E tudo aquilo que tirarem ou tentarem tirar da tua vida, Deus sempre te devolverá em dobro. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que o inimigo por uma permissão de Deus tirou muita coisa de Jó no capítulo 1. Mas se você olhar no último capítulo do livro de Jó, a Bíblia diz que o Deus que permitiu que o inimigo tirasse algo de Jó foi o Deus que devolveu tudo em dobro. Deus devolveu tudo em dobro. E assim é na vida daqueles que têm um coração bom, coração puro e que buscam a Deus. Que Deus te devolva em dobro tudo aquilo que em algum momento alguém tirou da tua vida. Você crê, você toma posse e aprenda e coloque isso no seu coração. Quanto mais tentarem te perseguir, quanto mais tentarem te prejudicar, quanto mais te invejarem, é aí que você vai crescer. É aí que Deus vai te levantar, que Ele vai te fortalecer. eu costumo ensinar para as minhas ovelhas o seguinte, não peça a Deus para não passar por perseguição. É impossível porque a perseguição faz parte do processo de toda vencedora, de todo vencedor. Se você quer ser abençoada, se você quer ser abençoado, você tem que entender que a perseguição faz parte do processo. Mas depois de toda perseguição, tem a exaltação de Deus. Deus traz um tempo de vitória. Eu quero profetizar nessa manhã, nesse dia, em oração, que você vai crescer, que Deus vai te iluminar e que ninguém impedirá o agir de Deus na sua vida. Amém? Eu quero até que você escreva aí agora, escreve aí abaixo o seu primeiro nome e a frase na minha vida agindo Deus quem impedirá. Escreve dessa forma seu primeiro nome e a frase na minha vida agindo Deus quem impedirá. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Deus abençoe você, que Deus te guarde. Estou te adotando hoje em minhas orações. Como eu disse, aqui não é sobre religião e nunca será. Aqui eu só falo de Deus e da Bíblia, da palavra de Deus. Eu quero te orientar que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito. E o benefício é que a partir do momento que você se inscreve, as próximas vezes que eu entrar aqui para orar, as orações chegarão no seu celular e você fará parte dessa que é uma grande corrente de oração. Pessoas do mundo todo entram aqui para orar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Depois você verá aí abaixo o símbolo de um sino. Você clica também. E por último, você verá a opção ou a palavra todas. Você clica. Só isso. Tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois na palavra todas. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que o seu dia hoje será maravilhoso. Coisas boas da parte de Deus virão ao seu encontro. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse dia que nós queremos chamá-lo de dia abençoado, dia de proteção, dia de boas notícias. Eu quero orar, Pai, pela tua filha, pelo teu filho. E assim como está escrito aqui na tua palavra, que quanto mais os teus filhos eram perseguidos, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. Eu sei, meu Pai, que todo escolhido, que toda escolhida, em algum momento passará por perseguições, afrontas e levantes. Mas é nesse momento que o Senhor mais dará o crescimento, que o Senhor mais irá abençoar, iluminar e proteger os passos dessa pessoa. Nesse dia, Pai, eu quero pedir a ti, abençoe a todos os teus filhos e filhas que estão aqui agora recebendo essa oração. Todos que entrarem aqui pela primeira vez, dá, meu Pai, a bênção, meu Deus, da paz, a bênção, meu Deus, da proteção e que através deles, todos os seus familiares, parentela, também sejam, meu Pai, abençoados, guardados e livres de todos os males. Que a tua filha, que o teu filho, siga com coração bom, coração puro, desejando sempre o bem. Porque, meu Deus, aquele que te segue nunca desejará o mal para ninguém. Aquele que te segue é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que direciona. Abençoe, Pai, a todos os teus filhos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz Amém. Diga glória a Deus. Amém. Toma posse dessa palavra, dessa oração, siga em frente, plantando bem e fazendo bem. Você é uma fonte de água doce. Você não é fonte de água salgada. De você só sairá palavras abençoadas e coisas boas. Amém, ovelha querida. Peço a você que compartilhe que através de você muitas pessoas recebam essa oração e também sejam abençoadas. Que cada pessoa que receber essa bênção, que essas bênçãos voltem muito maiores para a sua vida. 18 horas nós voltamos na hora da viração, tá bom? E outra coisa, eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um bom dia. Que Deus te abençoe.